Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como desativar a letra maiúscula do teclado Gboard Se toda vez que você tenta digitar alguma palavra no seu teclado, a primeira palavra sai em letra maiúscula e você está interessado em desativar essa opção, esse vídeo é para você E o que você precisa fazer? Primeiramente, eu vou mostrar para você como você faz no teclado do Google Gboard Mas isso pode se aplicar para outros teclados Então o que você precisa fazer? Você pode acessar a Play Store Para isso, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima E aqui o meu está em ordem alfabética, está vendo? Se você quiser colocar o seu em ordem alfabética, você pode instalar a PocoLoucher também que é igual eu estou utilizando aqui E aí eu estou deixando para você um link aí na descrição desse vídeo se você tiver interesse Por exemplo, no caso da PocoLoucher, se eu escrever aqui Gboard e clicar na letra G Ele já vai me direcionar aqui para a letra G, como você pode ver Se eu tivesse clicado no W, iria para o W Mas eu estou clicando no G, isso aqui é muito útil porque é rápido de você localizar Outra possibilidade da PocoLoucher é você ocultar o aplicativo de banco Para ter muito mais privacidade e segurança Clicou aqui em Gboard, você vai acessar esse menuzinho aqui do Gboard Como você está vendo Ou, como eu vinha dizendo antes, você acessar a Play Store Você vai escrever o nome do seu teclado aqui Já está até escrito, Gboard E aí você pode clicar aqui em abrir E vai ser direcionado para essa mesma opção Vai aparecer aqui no menu de correção de texto Se você clicar em correção de texto Aí você precisa enrolar um pouquinho mais Até aqui, um pouco mais abaixo Capitalização automática Iniciar a primeira palavra de cada frase com letra maiúscula E você desativa Então você tem esse caminho Eu te mostrei dois caminhos Se você não conseguir por esse caminho Você pode clicar aqui no menu configurações Clicou, segurou e arrastou de baixo para cima Procura por configurações Config, configurar Uma dessas opções E aí você vai aqui E procura por sistema Sistema Ok? E aqui em idiomas e entrada Você tem aqui o Gboard também Que você vai cair no mesmo lugar Clica aqui em avançado E aí se você clicar aqui, por exemplo Teclado na tela Clica aqui no Gboard também Ou Se quiser, você pode começar a digitar uma frase qualquer Cliquei e segurei e arrastei De baixo para cima Procurei aqui o Telegram Telegram Aí eu venho aqui dentro de um grupo Ou dentro de um contato Começo a digitar aqui Ele vai mostrar o teclado Tá vendo? Então você pode tanto clicar aqui na engrenagem Que você vai ser direcionado para o mesmo lugar Como você... Aqui me parece que tem um botão exclusivo Acho que é aqui, vamos ver É aqui mesmo Se você clicar e segurar aqui no emoji Na vírgula Você tem a opção de vir aqui em configurar também E aí você vai em correção de texto Vai rolar até aqui Igual eu falei Capitalização automática Você tem todas essas possibilidades para fazer esse ajuste Se você tiver algum outro teclado Pode ser que você tenha a mesma possibilidade Que provavelmente vai ter Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Ativa o sininho de notificações Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Thiago E te vejo no próximo vídeo Tchau